Então, podemos votar? Pessoal, com os dois braços de visão, tá bem, mamoninha, dois braços. Lembrando a imprensa que, ó, tá lotado aqui, a galeria lá em cima, hein? Em regime de votação, eu queria pedir aos profissionais de educação que votam pela continuidade da greve, que levantem os seus braços e fiquem de fé! A educação parou! 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 A educação parou!